Voltei! Após estarem em desequilíbrio com o arquétipo que estava ativado no meu ser. Sim, galera, ativado no meu ser, porque por cima nós temos aí, mesmo sem ativar nenhum arquétipo através de imagem, temos aí mais ou menos uns 4 a 5 arquétipos ativados no nosso ser. Mas quer saber qual arquétipo que eu estou falando e o que aconteceu comigo? Fica comigo até o final. Bom, eu sou a Samanta e hoje nós vamos falar sobre esses meus últimos 30 dias que eu sumi daqui, não fiz mais vídeo pra vocês, por motivos familiares e como eu percebi que eu estava indo por um excesso de um arquétipo, no caso, uma sombra minha que estava em desequilíbrio, e esse arquétipo é o arquétipo do herói. Gente, eu sempre tive esse problema de querer ajudar tudo e todos e eu sei o que você deve estar pensando. Nossa, mas é bom ajudar, essa é uma característica boa, e eu concordo. Mas eu vou por um excesso disso, porque eu trabalho com uma mesa poderosíssima arquétipo que eu arrumo a vida de qualquer um. Eu sou do tipo que quando eu estou conversando com uma pessoa normal e essa pessoa está me contando uma história de dificuldade, eu já quero fazer a mesa pra ela, pra resolver o problema dela. Trabalhar com ela pra ajudá-la, me doar o quanto for necessário pra essa pessoa sair desse sofrimento dela. Eu tinha esse excesso, eu equilibrei ele, ou pelo menos eu achava que eu tinha equilibrado. Mas esses últimos 30 dias, que eu não vou entrar em detalhes sobre o que aconteceu, eu vesti novamente a capa da heroína desequilibrada e eu fui querer salvar. Que não estava querendo ser salvo, porque eu de fora, eu estava vendo o sofrimento de uma pessoa, mas não era o meu lugar. E aí o que aconteceu? Mil e uma coisas. E eu vou falar pra vocês, conforme eu vou falando, sobre luz e sombra desse arquétipo. Então vamos começar. Primeiro de tudo, eu, Samanta, a minha opinião pessoal agora, tá? Não sou a pessoa mais fã desse arquétipo. Quem tá aqui no meu canal sabe muito bem que tem arquétipos que eu não gosto da energia, não gosto tanto da energia assim, só que é uma opinião pessoal minha, porque cada um vai interagir com os arquétipos das formas mais distintas possíveis. Mas, por que eu não sou tão fã assim do herói? Porque o herói, você pode reparar, pega aí um filme de herói, ele ganha, mas ele ganha a base do quê? Da porrada, né? Ele apanha até ele chegar na vitória. E tem muita gente, eu já tive muito cliente, eu mesmo, essa parte do herói eu já tive ativada dentro de mim, né? Sobre contar a história sofrida pra falar como você chegou aonde você está hoje. Então, ah, eu batalhei muito pra ter essa empresa, foi muito difícil, mas eu conquistei isso e aquilo. Enfim, até me conta abaixo aí se você já contou alguma história parecida com essa. E aí eu, Samanta, comecei a contar outra história, porque nesse processo de achar bonito falar sobre como essas batalhas pra conseguir as coisas acabam só te prejudicando, eu comecei a passar, eu passei a contar outra história. Então, eu sou hoje do tipo que não tenho uma história sofrida pra contar, pra falar sobre o meu trabalho, sobre as minhas conquistas, isso de todas as áreas da minha vida, porque tudo sempre vem com facilidade, leveza e abundância pra mim. Mas vamos lá. Vamos falar sobre a luz desse arquétipo. Então, a primeira luz é muito importante, que é sair da zona de conforto. Então, não adianta. Enquanto você não se desafia, desafia aí o que é conhecido e familiar pra você, você geralmente fica estagnado em alguma situação. Então, eu sempre penso, mudando um pouquinho de foco aqui, eu sempre penso assim, que projeto que eu, Samanta, tenho em andamento que está me dando um certo medinho, um frio na barriga, me desafiando? Se a resposta é nenhum, eu sei que eu preciso bolar algo pra realmente sair da minha zona de conforto. E o arquétipo do herói, ele traz isso, tá? Com ele, com a energia dele. Então, pra você que está em transição de carreira, esse arquétipo é muito interessante, porque, queira ou não, você vai sair de algo estável, e aí você precisa do quê? De coragem, que é outra luz desse arquétipo, inclusive. Porque envolve abandonar a segurança do conhecido, do seu salário, clientes, rotina, estabilidade, etc. Então, é um arquétipo muito bom, em todos os sentidos, pra te tirar da estagnação. Vai te movimentar, tá? Ele também é bom pra você que quer aprender algo novo. Fazer um curso diferente, que vai te tirar da sua zona de conforto, um networking, e até mesmo uma viagem sozinho, ou criar o seu próprio canal no YouTube, se é isso que você quer e você está com medo. Então, é um arquétipo muito bom pra isso também, tá? Ele vai te tirar da sua zona de conforto. E esse sair da zona de conforto, ele não se limita a grandes mudanças da vida, tá? Mas ele também abrange escolhas diárias, que nos desafiam a crescer. Então, é sobre abraçar o desconhecido. É sobre algo que te desafia a evoluir internamente. Porque o segredo, galera, está sempre aqui. Seu interior, e descobrir novos aspectos da nossa própria jornada. Então, entenda. Cada passo fora da zona de conforto é uma oportunidade de crescimento e autodescoberta. Algo que eu vou abrir aqui pra vocês, eu acho que... Eu já falei em algum vídeo sobre como eu aprendi português depois dos meus 15 anos, porque eu cresci fora. E eu tenho muita trava com a língua portuguesa, porque é muito difícil. E pra me ajudar a falar cada vez melhor, enriquecer o meu vocabulário, em praticamente todo vídeo que eu faço, a maioria eu uso uma palavra nova. Porque isso ajuda a enriquecer o meu vocabulário. E eu tenho que super sair da minha zona de conforto quando eu falo, porque pra mim é estranho, porque eu não uso aquilo no meu dia a dia. Mas eu quero enriquecer o meu vocabulário. E é uma ótima oportunidade. Oportunidade pra colocar isso em prática. Pra você que tá curioso qual a palavra desse vídeo, é altruísmo. É a palavra que eu vou usar aqui, certo? O vencer a si mesmo é outra luz desse arquétipo. Porque, como eu disse, se todo mundo entender que a única batalha que realmente existe é você, com você mesmo, gente, a gente não teria tanto desequilíbrio no mundo. Porque a batalha mais árdua, muitas vezes, é a interna. Se não, todas as vezes. Porque vencer a si mesmo requer o quê? Olhar nos olhos do medo, da autodúvida, das limitações autoimpostas. E essas limitações autoimpostas, elas são barreiras psicológicas ou emocionais que nós mesmo colocamos no nosso caminho. Então, ao invés de jogar as pedrinhas pra trás, pra não se perder, que não é João e Maria, você acaba tacando as pedras tudo pra frente e criando obstáculo pra você mesmo. E essas limitações, elas podem ser baseadas em crenças negativas sobre nossas habilidades, nossos medos, padrões de pensamentos prejudiciais ou experiências passadas que moldaram uma visão ilimitada de nós mesmos. Então, um exemplo disso, que eu vejo muito nos meus atendimentos, é o seguinte. Acreditar que você não é inteligente o suficiente pra alcançar certos objetivos acadêmicos ou até profissionais. E essa crença limitante, ela pode impedir o seu progresso, o seu sucesso, mesmo se você tem o potencial necessário, mesmo com todas as ferramentas que você possa ter. Então, vencer a si mesmo nesse contexto, ele envolve desafiar e superar essas crenças autoimpostas. E é um arquétipo muito interessante pra isso. Porque cada vitória sobre nossas próprias sombras internas, gente, é um passo gigantesco em direção à transformação, na transformação da nossa realidade, da nossa vida. é uma jornada que ela exige o quê? Autenticidade. E uma coragem que vai além dos problemas do dia a dia, das dúvidas do dia a dia. E já vamos aproveitar a deixa da coragem, porque é outra luz do herói, tá? Porque o herói, ele olha na cara do perigo e ele fala, pode vir que eu tô pronto. Então, esse arquétipo, ele te dá um impulso que vai permitir que você enfrente os desafios aparentemente insuperáveis. Seja mais uma vez, uma mudança de carreira, novos projetos, conquistas. Então, esse arquétipo, ele te traz a coragem, tá? Outras luzes desse arquétipo é sucesso, resiliência, autenticidade, honestidade, empatia, nobreza, determinação e generosidade. Certo? Vamos falar, então, sobre sombra. Bom, a sombra desse arquétipo que é pra onde que eu fui. E eu já vou começar com uma sombra que eu fui, que foi o desejo de salvar tudo e todos. E esse desejo, esse altruísmo extremo, ele te leva pra uma exaustão pessoal, tá? E eu me esgotei, querendo salvar tudo e todos. Me esgotei emocionalmente, fisicamente, mentalmente. E aí eu fui deixando de lado as minhas próprias necessidades. Então, eu queria ajudar, eu queria aliviar a carga pra uma pessoa, mas essa pessoa não queria ser aliviada. Ela reclamava, mas ela não queria ajuda. Eu insisti, tentei de tudo, mas não adiantou. Nem todo, gente, não tenta salvar tudo e todos. Não, ainda mais, se a pessoa, ela não quer ser ajudada, tá? Pense sempre no seguinte, você precisa estar bem em primeiro lugar pra depois você conseguir ajudar o outro. E só ajuda quem realmente quer ser ajudado. Porque se não, você vai pro esgotamento. e eu só percebi isso, que eu estava no esgotamento, que essa pessoa não queria ajuda no dia de uma briga. Aí eu falei, ué, essa pessoa não quer ser ajudada. Então, esse fardo, ele não é meu, é dela. E eu dei um passo pra trás. Eu deixei ela viver aquilo, eu deixei ela sentir aquilo. Porque esse desejo, por querer salvar tudo e todos, te leva pra um excesso. Uma falta de limite saudável. Então, você pode perguntar pra pessoa, ó, posso te ajudar, você quer ajuda? Se a pessoa, só te apresentar problemas e reclamações, e problemas pras suas soluções, é porque ela não quer ser ajudada. E não é o seu lugar de carregar esse fardo. E nessas horas, é até comum as pessoas te criticarem, falarem que você virou as costas, falar que você é egoísta. Porque as pessoas, elas sempre vão falar o que traz menos peso na consciência pra elas. Sempre o que é melhor pra elas, né? Porque muitas vezes, elas não querem olhar pras próprias sombras. E aí, elas apontam o dedo. Se você aponta o dedo, vira esse dedo pra você. Porque é onde você precisa melhorar. Porque o próximo é seu espelho. O mundo é seu espelho, né? A próxima sombra é inflexibilidade. Então, a rigidez excessiva pode impedir a adaptação às novas circunstâncias e impedir o seu crescimento pessoal. E deixa eu explicar um pouquinho sobre. Essa inflexibilidade pode ser em diversas áreas da sua vida. Então, vamos supor, no trabalho, você tem ali uma equipe que você sempre executou uma tarefa de determinada maneira e aí alguém apresentou uma atualização muito boa que vai melhorar, facilitar, mais crescimento. E você fala, não, a gente sempre fez dessa forma e a gente vai continuar fazendo assim. Esse tipo de inflexibilidade atrapalha muito o seu crescimento, o crescimento da sua equipe e o crescimento da sua empresa. Quando a gente aplica isso, por exemplo, agora em um relacionamento, então vamos supor um casal onde uma das partes tem padrões rígidos de comportamento e se recusa a ceder ou aceitar diferentes perspectivas, mesmo se for bom para ela, para a pessoa, isso dificulta muito na hora do quê? De ter um relacionamento a longo prazo, porque o relacionamento ele é a dois, né? Então, a inflexibilidade, ela pode se manifestar em diferentes aspectos da sua vida, impedindo, na maioria das vezes, o seu crescimento, né? Você que sai prejudicado com tudo isso, porque a capacidade de ser flexível e aberto às novas abordagens, ela é fundamental para você enfrentar os desafios da vida, para você sair da sua zona de conforto, tá? O estresse também é outra sombra desse arquétipo, seja por falta de poder controlar a situação, por querer salvar novamente quem não quer ser ajudado, por estar em um ambiente de trabalho competitivo, isso acontece muito hoje em dia a dia, ou até a pressão acadêmica insustentável que acontece aí na escola, prova, TCC, vestibular, seja lá o que for que leva uma pessoa para esse excesso. Existe também um estresse que ele se dá por conta de expectativas sociais e imagem corporal. Então, é tudo uma pressão para ter sucesso e o sucesso, ele é bom, mas não pode ir para um excesso, né? Porque o excesso vai resultar em estresse e isso pode impactar a sua saúde a longo prazo. E dentro de tudo que aconteceu comigo nesse último mês, teve muito estresse e quando eu percebi que estava me fazendo mal, eu falei, opa, a minha saúde emocional e mental vale muito mais e você precisa se colocar em primeiro lugar, você tem que ser prioridade na sua vida, isso não é ser egoísta, tá? Temos aí também outras sombras do arquétipo do herói que a gente tem medo da fraqueza, inseguranças, conflitos externos, sacrifício também é muito comum, teimosia, falta de empatia, orgulho excessivo, então, gente, enfim, precisamos nos observar. Sabe aquela palavra que está todo mundo cansado de ouvir? Alto conhecimento. O que em menos de 30 dias me mostrou que eu estava em desequilíbrio, que eu estava com essa sombra ativada em mim. e como temos arquétipos que estão ativados em nosso ser, mesmo por conta da forma como a gente foi criado, por conta do que aconteceu na nossa vida, especialmente na nossa infância, eles ficam lá ativados no nosso subconsciente e a gente nem percebe. E o herói é um desses que está bem firme para mim e muitos clientes chegam para mim com a Fênix ativada, com o arquétipo da mãe, do pai, arquétipo das princesas da Disney, tem uma mulherada por aí que tem o arquétipo das princesas da Disney ativado que não conseguem sustentar relacionamento. Então, se observe, veja onde você está em excesso, não culpe os outros, não vai para o local da vítima porque ele só vai te manter estagnado. Galera, no mais é isso, nos vemos em breve, prometo que eu volto semana que vem, deixa abaixo o que você achou desse vídeo, qual arquétipo que você sente que você tem ativado em você, se você quer qualquer outra informação sobre esse arquétipo, sobre outros arquétipos, também pode solicitar nos comentários abaixo, confira o meu site para ver os meus produtos, serviços e cursos que tem disponível para você e nos vemos em breve. Tchau.